Quem és tu? Me perguntaram, certo dia, com ironia troca. Quem és tu? Que até os mortos no sepulcro ouvem tua voz. A própria morte derrotaste, ó imacessível cruz. Eu sei quem és, és o Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és o último. És o primeiro de Judá. És o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro. O Pai da eternidade e príncipe da paz. Deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falava, libertava grandes multidões. Eternamente, és o mesmo. Aleluia. Aleluia. Sei quem és. Tu és Deus forte, conselheiro. Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque tu és Deus. B lég��. Tchau, tchau.